Só dicas de cábulas, eu próprio vi algumas dicas bastante boas, também elas, a Joana também. E hoje o programa é inteiramente dedicado às cábulas. Então é hoje que nos vão falar sobre métodos de estudo. Não, não parece. Acho que hoje vamos ter meninos conservadores que vão dizer que o ideal é estar atento nas aulas e estudar. Ou que quando fazem cábulas é só para estudar e nunca o utilizam nos testes. Olha, eu vou te dar um exemplo, eu não consigo cábulas na minha vida. Não. Não sou reira. Porque eu nunca usei cábulas na minha vida, nem sei fazer cábulas. Já vi cábulas, não sou estúpida, já vi. Sei como é que se fazem algumas, mas incapaz de levar cábulas, ou seja, o que for para dentro de um exemplo. Incapaz, vocês estão parados aqui. Eu não acredito nisso. Por acaso não estou a acreditar. Estou a falar a sério. Mas porquê? Estas mãos soavam, não eras capaz? Acho que eu dava logo nas vistas se tivesse uma cábulas ou uma coisa qualquer. Mas tu és um ser dotado de extrema inteligência e não precisas de cábulas? Sim, sim, sim. Extrema inteligência, não preciso de cábulas. És uma ótima aluna. Posso dizer que não sou má. Tu és psicóloga, vais ser psicóloga, é isso? Vou. Vais ser a melhor psicóloga que vamos ser no nosso país. Não, João, claro que não. Ai, mas eu sou gente que é extremamente bons alunos. Eu não sou nada contra as pessoas que fazem cábulas e que as usam. Eu acho que são pessoas muito inteligentes. Eu, por exemplo, não consigo fazer isso. Eu fazia cábulas. É verdade, mas acho que é um bom método, lá está, para estudar. Olha, já fui apanhado com cábulas. Acho que é um bom método. Isso é que é uma grande vergonha. Já vou contar, é horrível. Eu acho que o meu método é esse. Só uma vez é que fui apanhado. Não sei horrível. Não é que és apanhado com cábulas. É para uma vergonha, perante todo o resto da turma que está organizando. Eu vou contar isso, vou contar isso do programa. Mas olha, Sol, o nosso programa não vai gerar só em torno do tema. Vamos ter também uma entrevista. Vamos ter três convidados, precisamente. São eles, Sean Riley e os Slow Riders. Vão cá para falar do seu novo vídeo, do seu novo single, ainda nesta primeira parte. Sim. E mais, temos também a entrevista do filme Street Racer. Vamos ver a Marco Oliveira à conversa com alguns atores e algumas atrizes. Hoje vai ser com o Emil Irsch. Exatamente. Portanto, fiquem atentos. Também, se quiserem saber sobre as entrevistas completas na íntegra, estão no nosso site www.curtocircuito.pt. Exatamente. Eu até já sei dizer o... Bravo. O site é tudo, por favor, você me vai dar. Mas vamos também dar-vos conta do passatempo, que já demos ontem também, do passatempo. Cangru é as escolas. É o passatempo que vos pode levar até à Austrália. É verdade, a ti, aos teus amigos, à tua turma e também a dois professores. Vamos explicar aqui sobre esse passatempo. Isso é que é mal. Ainda o programa de hoje. É tão bom, dois professores. Hã? Estava a corretir, então vai a turma toda. Isso é só para as jovens do secundário, não é? São pessoas com muitos 18 anos. Então, e depois? Então, e depois? Ok, voltou-te a mudar de idade para a Austrália sozinhos. Já se fazem festas em Espanha, naquele sítio onde vai toda a gente fazer festas de finalistas, como é que se chama? Loreto. Loreto, exatamente. Loreto Delmar. Fazem-se festas para o final do ano e vai toda a gente também, 14, 15 anos. Mas vão sempre responsáveis. Às vezes vão professores e outras vezes vão guias. das agências de viagens. Ok, então, mas espera aí. Este passatempo é para turmas de que turmas? Estamos a falar de que ano? Estamos a falar do secundário. 10, 11, 11, 12. Ok. Ah, são crescidinhos. Mas eu próprio já fui guia em Loreto Delmar, precisamente. Eu podia acompanhar estes jovens até a Austrália. Estás no tempo a fazer óbvio. Não estou nada. Não, mas eu tenho muito jeito com o pessoal, com o malta jovem. A sério que sou isso. Até às 10, 10 e meia da noite, porque depois... Não, isso é mentira. Isso é mentira. Aliás, os meus pupilos em Loreto Delmar chamavam-me o formador de caráteres. Aprenderam muito comigo. Aprenderam muito comigo, sim. Eu acho que ainda devem estar lá. Aprenderam. Aprenderam as leis da vida. Uma bússola e um fósforo a tentar sair de Loreto Delmar. Ora, este facto é um grande passatempo, mas temos mais ainda. Sim, vamos ter um passatempo da quadrilogia só. Precisamente, não um, não dois, não três, mas quatro DVDs dos quatro filmes do só. Os quatro filmes que eu não posso ver. Não um, não dois, não três, mas quatro DVDs. É verdade. É verdade. Olha, e vamos ainda oferecer slogging. Peças da slogging. Vamos já ter que conhecer como é que podes ganhar algumas peças da slogging. Tudo isto é muito mais durante este programa. Agora, temos 15 vídeos à escolha. Peraí, peraí, peraí. Já reparaste. Olha ali para o final, sol. Não seres ridiculamente pequena. Não. Olha para ti. Tu não me chegas ao ombro. Mas tu vens-te sentir ridiculamente gordo. Gordo? Não. Não. Por que gordo? Não sei. Desculpa lá. Estou tão frasino. As pessoas oferecem-me sangues para eu me alimentar, porque estou muito magro. É impressionante. A tua visão se calhar parece um bocado gordo. Mas ao vivo são os peças. Salta de cima da grada de cervejas, por favor. Ele está em cima de uma grada de cervejas. Com a grada de cervejas. Ok? Está bem. Caramba. Vamos ver então 15 vídeos. Vocês podem escolher a que eles quiserem. Ah. Ah. Sancada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL